Olá meus amores, hoje vim trazendo um chá que é um excelente analgésico natural Para você que está sofrendo com dores de garganta, dores no ouvido, dores no corpo Está com os músculos doloridos, sente o corpo todo dolorido Este é o chá indicado para você Este chá também melhora a digestão Você que está sentindo aquele mal estar, quando acaba de comer Está aí um chazinho que é muito bom para você Ele também é excelente para quem sofre com mau hálito E também para você que está com feridos no corpo, que não fecha É um excelente cicatrizante natural Hoje eu estou falando do chá de manjericão com cravo Cravinho, cravo da índia Esse cravo aqui, para quem não conhece, cravinho, nós vamos usar este cravinho aqui E também o manjericão, para você que não conhece, manjericão é esse aqui Não é alfavaca, alfavaca também é excelente Mas o chá de hoje é cravinho da índia com manjericão Manjericão é esse, alfavaca é essa Olha a diferença com a vaca e do manjericão, muita gente confunde Até a gente vê aí, muita gente fazendo como se fosse a mesma erva, não é? Manjericão e cravinho é o chá de hoje para você Se você tiver o manjericão verde em casa, você vai picar aí bem picadinho Pega aí um galinho, um galinho de uns 20 centímetros, assim umas 10, 12 folhinhas A pontinha, ou você tira aí 12 folhinhas, se você tem em casa, está ótimo, 12 folhinhas Pica e coloca dentro da água já de uma vez para ferver e deixa ferver por 10 minutos, tá bom? E coloca o cravinho, à medida que eu vou te falar agora Agora, se você vai fazer com manjericão desidratado como meu Você vai primeiro colocar água para ferver, tá bom? Esse chá também combate fungos, tá? Se você estiver com algum tipo de fungo, qualquer lugar do corpo Nas unhas, na pele, em algum lugar do corpo Você pode tomar esse chá e também pode banhar o local que está com fungos, tá bom? Coloca um litro, então, de água para ferver, para fazer com a erva desidratada Junto com a água, mesmo que você vá fazer desidratada Você vai colocar uma colher de sopa rasa, tá gente? Vou mostrar aqui para você ter uma ideia, tá vendo? Você coloca assim, o cravinho na colher rasa, não é subnotado não Uma colher de sopa, coloca para ferver Deixa ferver por 5 minutos, antes de colocar o manjericão desidratado Deixa o cravinho ferver primeiro, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, já fiquei 5 minutinhas Assim que ferver os 5 minutos, desliga o fogo Deixa baixar um pouquinho a fervura Para colocar 2 colheres de sopa de manjericão desidratados Se forem verdes, 10 a 12 folhinhas de manjericão, tá bom? 2 colheres de sopa Esse chá aqui é excelente Então tem que combate fungos, combate bactérias também, tá gente? Se você estiver com candidíase, sempre alguém está perguntando Tem chá para candidíase, está aí um chá que é excelente para você Tanto você pode tomar, como pode banhar no local, tá bom? Bom, agora eu vou ganhar aqueles 30 segundos, o máximo 1 minutinho Sempre faço isso com as minhas ervas Pronto 30 segundos, 1 minutinho Desliga o fogo, deixa esfriar Daqui a pouco eu volto Assim que você ver que o chá já está morninho, já dá para você tomar Você já pode coar para tomar a primeira dose Você vai tomar 3 vezes ao dia, tá? Se você tiver qualquer tipo de infecção no corpo Causado por fungos ou bactérias, inflamações Qualquer tipo de infecção que você tiver no seu corpo Esse é um excelente chá para você Chá de manjericão com cravinho da índia E também previne o câncer É um excelente chá Você pode tomar ele 3 vezes ao dia Durante 15 dias seguidos Meia hora após o café da manhã Meia hora após o almoço E meia hora após o jantar Depois de 15 dias, se você quiser continuar tomando uma dose ao dia Após o almoço ou após o jantar Você escolhe uma vez ao dia, depois de 15 dias E você pode seguir aí fazendo isso durante 30 dias Tomando uma xícara ao dia depois, tá bom? Essa então foi a minha dica de hoje para você Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Muito obrigado, muito obrigado mesmo Pelo carinho de todos vocês Pelos comentários, por estar assistindo meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau, tchau 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 Tchau